Ontem foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT, em memória a primeira manifestação por direitos civis da comunidade, ocorrida na década de 70 nos Estados Unidos. E aqui em Porto Alegre, um grupo fez um protesto na esquina democrática contra a violência e o preconceito que atinge a população LGBT. Não, não, não! A discriminação! Um corpo que cai, um risco no chão. Bem que podia ser uma obra de arte, mas é um grito de socorro. O ato é uma homenagem às vítimas do atentado a uma boate gay em Orlando, na Flórida, em junho deste ano. Mas também é uma lembrança que é preciso lutar pela causa LGBT todos os dias. É importante trazer a comunidade LGBT para a esquina democrática, não só no dia 28, mas sistematicamente ocupar as ruas, para dizer que as ruas também são nossas, que as cidades também são nossas e que, portanto, devemos ser respeitados. Os governos devem nos ouvir, as políticas públicas também devem ser voltadas e devem contemplar a população LGBT, que muitas vezes é excluída. A ação aconteceu justamente no Dia Internacional do Orgulho LGBT. E o local foi escolhido a dedo, a esquina democrática, para chamar a atenção de todo mundo. No Brasil, segundo o relatório anual do Grupo Gay da Bahia, 318 homossexuais foram assassinados no último ano. Números que só vão reduzir quando a sociedade aceitar diferenças. O que a gente quer é que se construa uma cultura de paz, que se respeite a diversidade, que respeite a democracia na sociedade, que a gente consiga construir um país um pouco mais humano, eu acho, onde as pessoas possam, através da sua intimidade, da sua individualidade, ser respeitadas. O ato foi organizado pelo coletivo responsável pela Parada Livre de Porto Alegre. O Dia do Orgulho LGBT também foi lembrado com atos pelo interior do estado. Em Caxias do Sul, na região da Serra, manifestantes realizaram uma caminhada pelas principais ruas da cidade, finalizada com um ato na Praça Dante. Pela primeira vez, a cidade organizou uma semana de eventos para conscientização e respeito às diferenças.